Olá meus queridos, graça e paz, mostrar para vocês aqui o meu viveiro de mudas. Esse é um viveiro aqui improvisado, depois ele vai ir para outro local e essas mudas aqui vão ser utilizado tanto para a venda, como também para utilizar nas próximas etapas aqui dentro do sistema. Veja, aqui tem mudas de pinha, tem mudas de pitomba, aqui eu tenho umas três mudas de pitomba, eu consegui a semente, plantei, essas eu vou plantar aqui no sistema. Caferana, também conhecido como cereja, falso guaraná, tem bastante, o pé ali já está produzindo novamente. Aqui tem algumas sementes que eu fiz agora recente, de caju, todos esses saquinhos aí, foi plantado caju. E ali nesse balde eu tenho sementes de cajá, coloquei para germinar. Tem também sementes de abacate, nesses outros saquinhos. E aqui tem um restante de mudas do sistema que ficou sobrando e eu ainda não tinha lugar para plantar, mas em breve eu já estarei colocando elas aí dentro do sistema. Aqui tem sabão soldado, que essa árvore ela produz um fruto que produz sabão, você pode utilizar para lavar roupa, higiene. Tem pé de jaca, manga, maçã, tem pé de cereja do Rio Grande, foi uma mudinha que eu consegui pela internet. Tem jambo, tem também goiaba, cajá e laranja. E essa é uma estrutura de 2 metros que eu fiz, como vocês podem ver, né? Olha, para facilitar molhar de um lado e molhar de outro. E essa altura aí também eu consigo até entrar lá dentro. Então eu coloquei esse sombrite aí. Esse sombrite, eu não sei se ele é de 50, mas eu coloquei duas camadas, né? Então protege bem aí nessas mudas. Mas agora também que está no mês de maio, vai para junho, então está bem tranquilo. Aqui está bem fresco, não está aquele calor intenso. Vai aumentar mesmo a partir de agosto, agosto, setembro. Aí esquenta muito. Aí então vale a pena ter um sombrite aí mais reforçado, né? 80%. Então é isso, meus queridos. Ali está a Didi enganchada, brincando. Isso é uma sapeca. Então é isso. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o sítio Folhas de Outono, já se inscreva e também ative aí o sininho das notificações. Né, Didi?